Tô aqui novamente pra dar aquela dica rápida de um chazinho hoje, muito poderoso. Esse chazinho, sabe que tudo que você come, parece que sobe, vem até na garganta, você acorda à noite, tá sufocado, tá sufocada. O que chama isso, Maria? Ai, lá no Cílio do Nói Morava, eu acordava de noite em Guiano, viu o André que dá um calor, uma coisa assim, parecia que eu ia morrer. Qual o nome disso, Maria? Uai, engui, o senhor André? Engui? Ai, senhor André, desculpa, não é isso não, o senhor já me ensinou, é refluxo. Isso, a Maria tá certa agora, você tem a mesma coisa, é refluxo? Precisa de um tratamento? Precisa eliminar os alimentos industrializados, frituras, gorduras, alimentos ácidos também. E uma dica também, Maria, todo dia de manhã, quem tem isso deve pegar uma folha de couve com talo e tudo, um punhado de hortelã, um copo de água, bater e coar e tomar todo dia de manhã e depois esperar um pouquinho e comer um mamãozinho, porque a papaina também ajuda a proteger o estômago que vem do mamão. Então se você fazer essa primeira refeição, vai ajudar muito, mas vou te dar um chazinho que você vai fazer um tratamento aí durante três meses, porque tem muita gente que sofre com isso, tem tosse, tudo que come sente mal, levanta a noite sufocado. Então, faça esse tratamento direitinho durante três meses, mesmo você melhorando, continua fazendo, tá bom, Maria? Maria, entendeu? Maria, assim, o açúcar piora, tá? Principalmente o açúcar refinado, quem tem refluxo, piora muito mais, porque ele é ácido. Se quiser usar uma adoçante, tudo bem, mas eu não acho que é necessário, não, melhor tomar em natura uma folha de couve com talo, um bom punhado de hortelã, um copo de água, bate e coa e toma de manhã em jejum e uma mãozinha também, viu Maria? Hum, que delícia, seu André! E vai preparar um litro desse chá todo dia de manhã e vai tomar cinco xícaras por dia, toma quatro durante o dia e uma ao deitar. Faz esse tratamento durante esse período que eu falei para vocês, porque você vai ter um resultado maravilhoso. Olha, muito simples, tomilho, um punhado de tomilho, que é aquele que a gente usa muito como tempero, é antibactericida, antifugicida, para gases, muito bom. Hortelã, um punhadinho de hortelã, aqui estou usando o hortelã seco, mas se quiser usar verdinho também, quase não saiu Maria, pode ser espinheira santa, um punhadinho de espinheira santa, um punhadinho de camomila, porque as pessoas que são ansiosas também precisam de acalmar, porque quem é muito ansioso também piora muito. Ó, camomila, um punhado, melissa, um punhado, melissa é calmante e também ajuda nos gases estomacais e intestinais, um punhado, funcho, um punhado de funcho, que eu vou colocar aqui ó, mais ou menos uma colher de sopa ó, um punhado assim de funcho, ou erva doce, tanto faz viu gente, funcho ou erva doce. Hiperroxo casca, que é ótimo para gastrite também, é muito poderoso como antibactericida, um punhadinho de hiperroxo, um punhado de guassatonga, folhas de guassatonga, que é desintoxicante também viu, muito bom para o nosso fígado também, a guassatonga. E por último, zedoária, a zedoária para refluxo é maravilhoso, além de ser muito bom, também ele ajuda a combater até o mau hálito. Então, um punhadinho de zedoária, assim ó, que é uma raiz, ó, um punhadinho de zedoária. Vou vir aqui com um litro de água fervente, vou colocar aqui ó, deixar aqui durante 20 minutos, pode tampar na sua casa, ó, já está mudando a cor, olha aqui, olha, a cor são os princípios ativos. Por que deixar aqui de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, ó? Para tirar todos os princípios ativos na água fervente, para que você toma um produto com mais qualidade. Não compra erva de rua, procura sempre produtos que tem farmacêutico responsável, isso é fundamental para a nossa saúde. E não deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Nunca usa vasilha de alumínio para preparar o chá. Não guarda o chá para o dia seguinte, que ele perde as propriedades. Então, você deve fazer o seguinte, não encontrou essas ervas? Quer pedir informação? Manda uma mensagem para a gente. 011-991-62-9753 011-991-62-9753 Ou você quiser, também você pode ligar para qualquer tratamento natural que você precisar. Liga 29011, tá? 2950-2304 011-2950-2304 Abusa de hortelã. Hortelã é maravilhoso para melhorar o pH estomacal. Então, se você puder usar hortelã no tempero, dos seus alimentos, bastante chazinho de hortelã, abusa. Olha, espero que vocês tenham gostado. Então, uma xicrinha de chá, 5 vezes por dia. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.